Música Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, tudo bem com vocês? Espero que sim! Pois é pessoal, 30 tanques blindados foram doados pelos Estados Unidos ao Exército Brasileiro e já estão em Curitiba. Eles chegaram nesta quinta-feira, dia 17. Os veículos saíram de Galveston, no Texas, para serem usados em treinamento, combate e defesa. Eles chegaram ao Porto de Paranaguá, no litoral do estado, na terça-feira, dia 15. E na quarta de 16, 15 carretas especiais fizeram o deslocamento da carga do Porto de Paranaguá até a capital pela BR-277. Em Curitiba, o equipamento será desmontado, revisado e modernizado dentro dos padrões das Forças Armadas Brasileiras. A expectativa é que até o final de 2021, os tanques estejam prontos para utilização em operações. E depois disso, alguns blindados serão levados para o Rio Grande do Sul. Mas a maior parte dos veículos ficará no estado do Paraná. Os comandantes das nossas unidades blindadas vão ter a oportunidade de conduzir as operações militares, dando mobilidade, dando proteção blindada e permitindo que ele faça esse comando de uma posição cerrada junto à sua tropa, disse o coronel Marcelo Sérgio, diretor do Parque Regional de Manutenção da 5ª Região Militar. Agora vou falar dos modelos dos tanques. Os blindados são do modelo M577A2, possuem um motor diesel de 212 cv e podem ser adaptados para funcionar como ambulância ou central de comunicações. Cada viatura pesa aproximadamente 12 toneladas. Eles foram produzidos nos Estados Unidos na década de 60 e com a manutenção podem ser utilizados em operações por mais 20 anos. Caso o Exército Brasileiro fosse comprar todas as viaturas que foram doadas, o custo sairia em torno de 1 milhão de dólares. De acordo com o governo do estado do Paraná, os Estados Unidos costumam doar equipamentos usados a nações amigas, que posteriormente fazem a restauração e a modernização desses equipamentos e dão uma nova vida útil para o tanque. Foram recebidos no porto de Paranaguá 96 tanques em outubro de 2018 e outros 52 veículos blindados em setembro de 2016. Podem ser utilizados, por exemplo, em operações em fronteira ou para dar apoio a outras operações que são realizadas. Aqui no Parque de Manutenção do Bacaxiri, são 120 militares, entre engenheiros, mecânicos, operadores, que vão trabalhar para fazer a manutenção de todos esses veículos. É um trabalho que começam a fazer a manutenção desses quatro veículos, veem o que é preciso ser feito desses veículos e em seguida passa por mais quatro. E assim, de quatro em quatro, de cinco em cinco, a manutenção é feita porque é preciso checar todo o sistema. O motor, as peças, a parte interna, a identificação da viatura, até por fim a pintura que é feita na parte externa com a caracterização do Exército Brasileiro. A gente vê aqui várias pinturas diferentes que são características do Exército Norte-Americano. Pessoal, eu fiz questão de colocar essa parte da reportagem porque fala que esses tanques poderão ser usados nas fronteiras e também em outras operações que se fizerem necessário. Agora eu vou colocar para vocês aí como é que esses tanques chegaram lá no porto de Paranaguá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri